Música Lançou para o Felipe, ele faz o cruzamento mais atrás A bola ficou sobrada com o Daniel, Alan Dias vai marcar o primeiro gol GOOOOOOOL Do maior campeão do mundo É do ABC E mais uma jogada pelo lado direito GD Ilso fez a proteção, acionou o Felipe Garcia Você vai vendo no detalhe, teve o cruzamento na área O Daniel acabou desequilibrando do chute Sobrou com Alan Dias, o artilheiro Fez gol no clássico, faz gol hoje também Alan Dias, muito aplaudido pelo torcedor alvinegro Salve o mais querido, salve o mais querido aos torcedores ABCDistas Na jogada pelo lado direito O toque veio no meio para o Michael Douglas Ele chutou de longe A bola, na verdade, sobrou para o Michael Douglas Que de testa legal, meteu a bola para o fundo do gol No chute do Jailson Dois para o ABC Alan Dias e Michael Douglas, o camisa 75 Música 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 Tchau, tchau.